MÚSICA 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 Presa Eusebio Toribio Ángel, soy pastor de la Iglesia Bíblica del Cordero de Dios. Estamos trabajando aquí en esta colonia, ayudando en lo que podamos a los negros. Bom dia, meu nome é Osevio Toribio Ángel e ele é o pastor do Cordero de Deus e ele está ministrando na Colônia de Porto Anápolis. Porque eles vivem em uma condição muito crítica e vemos as necessidades que há e também porque estão iniciando sua vida espiritual. Nós vimos a necessidade de essa família, eles vivem em uma família com 7 membros e eles vivem em algumas ruas que estão em necessidade de ajuda. São três diferentes ruas, dois deles são apenas paletes e esse é o melhor. Nós vimos a necessidade que eles vivem, você sabe, físicamente. Mas também, você sabe, essa é uma nova família que já começou a ir à igreja e nós vimos a necessidade que eles vivem em espírito. Eu espero que eles possam se aproximar mais a Deus e possam rendir sua vida a Jesus Cristo e entender que Deus é amor e que nosso Deus interessa a vida espiritual de eles. Eu espero que eles possam ter essa família completamente. Eu espero que eles possam ter essa relação com Ele e possam ter essa relação com Ele e possam ter certeza que Deus é muito, muito interessado em sua vida. Eu sou Dora Elvia Álvarez Gaspar. Eu tenho 43 anos. Ela é 43 anos. Meu nome é Calixto Antonio. E esse é Calixto Antonio. Solís Álvarez. Solís Álvarez. Eu tenho 21 anos. Ela é 21 anos. Ela é 21 anos. Meu nome é Ana Cristal Ruiz Castaneda. E esse é Ana Cristal. Ruiz Castaneda. Ruiz Castaneda. Eu sou 21. E ela é 29 anos. Dois é 16 anos. Mais 2 anos. E esse é Teby Rafael. E a mulher é Esteby Rafael. Pavela Rivera. Ele é 46 anos. Ele há 46 anos. Ele é 46 anos. Ele é trabalhando agora e。 E ele está trabalhando agora e agora. Minha irmã, José Antonio Solís. E o meu irmão José Antonio Solís. Also é seu brother José Antonio Salís Boas родina. Álvarez. Igual é 21 anos. Está trabalhando agora. E ele tem Catherine Tala Ti. E ele está trabalhando agora e agora вперeden diretamente. Minha filha Axel Ernesto Álvarez Riz. E também, você conhece seus filhos, Axel Ernesto? De seis anos. Ele é seis anos. Ele é seis anos. E minha filha Saeed Nadir. E também Saeed Nair? Nadir. De quatro anos. Ele é quatro anos. Ele é quatro anos. É que, na verdade, temos, graças a Deus, este quarto que com sacrifícios temos levantado. Mas os outros quartos, onde está meu filho com sua família e meu outro filho soltero, pois entra muita água. Você sabe, a verdade é que nós conseguimos construir, pequeno por pequeno, este quarto. Este é o melhor que eles possam. Mas, você sabe, o casamento aqui com os dois filhos moram, e o outro filho mora. O lugar é muito ruim. Mas, você sabe, os quartos aqui realmente não têm um quarto. Não estão adequadamente para a família de mim. Você sabe, os outros quartos não têm, sabe, um, concreto. E eles não são adequados para a família. Especialmente para os dois filhos moram. Então, isso é por isso que eles têm uma necessidade de novo. Uma grande bendição de Deus. Nós sabemos que isso seria uma grande bênção de nosso Senhor. Uma esperança. Para ela seria uma esperança. Para a família melhor para os filhos, como nós, Você sabe, isso seria para trazer uma melhor qualidade de vida para os filhos. e ter uma boa roupa sobre eles.